Eu digo sempre que o intuito dessa casa legislativa é aqui a casa do povo e deve sim, quando for provocada, se chamar a responsabilidade para discussões como essa. Não é a primeira vez que ocorre essa discussão para analisar a questão fundiária, tivemos a figura A, Planalto, a situação do Dilma Rousseff, hoje com vocês, então nós, quando for provocada, amanhã, dia 6, amanhã não, no dia 6 estará presente aqui também a questão lá do militão, hoje foi procurada sobre a situação do bairro universitário, a gente tem que, lá já existe uma liminar, e o ponto primordial também é que a justiça, os judiciários são poderes independentes, judiciário, legislativo e executivo, existe demandas judiciais tramitando, naquela, se não me engano, na oitava vara, não é isso? Na oitava vara? É, na quinta vara, tramitando, só que tem um diferencial, vocês já houve pagamentos, então vai ser, hoje, vai ser esclarecido, lembrando que a audiência pública, ela é registrada de forma documental e também em áudio e vídeo, então nós iremos encaminhar para o judiciário todo, se for caso, requerimento das partes, o que houve aqui e o que será debatido e discutido.